Obrigado, obrigado. Tragédia ou crime? Um incêndio destruiu uma casa de madeira e duas pessoas são encontradas... Duas pessoas são encontradas mortas. A polícia... A polícia investiga o caso, deixa eu ver. Moradores registraram o momento em que o fogo estava alto. Mas com esses pontinhos não adianta nada não. O incêndio destruiu a casa de madeira em Curitiba. Vizinhos conseguiram retirar este carro, entre outros objetos. Da casa de aproximadamente 40 metros, só sobrou banheiro de alvenaria. O incêndio aconteceu por volta de 10h30 da noite no bairro Tatuquara. Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local rapidamente e conseguiram conter as chamas. Ao meu lado, o sargento Figueiredo, do Corpo de Bombeiros... Sargento, durante este atendimento, durante o combate às chamas, A constatação, infelizmente, ali de dois corpos seria isso? Exatamente. O tempo de deslocamento aí, um pouco longe, né? E a residência de madeira, quando nós chegamos, a residência estava totalmente tomada pelas chamas. Iniciado os protocolos de atendimento, o combate a incêndio, durante a fase de rescaldo, coleta de informações de vizinhos aí, e durante a fase de rescaldo, nós localizamos inicialmente um corpo, e na sequência, outro corpo ao lado desse. O morador e dono da casa, de 34 anos, é uma das vítimas fatais. O outro corpo carbonizado também é de um homem, mas não foi identificado. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a causa do incêndio é um mistério. A gente trabalha com informações, então a gente coleta informação de vizinho, se alguém viu alguém saindo, ou alguém, uma discussão, ou colocando fogo. Nesse sentido, não temos informação nenhuma. Os moradores relatam que perceberam somente as labaredas do fogo alto ali, correram para ajudar, abriram o portão, retiraram até o veículo dele para fora, mas a caloria é muito alta e não conseguiram fazer nada além do que retirar o veículo e alguns bens que estavam próximos ali, mas nada. Moradores comentaram que o dono da residência se envolvia com frequência em brigas com vizinhos. Eles suspeitam que o incêndio pode ser criminoso. As imagens destas câmeras de segurança poderão ajudar a divisão de homicídios e proteção a pessoa nas investigações.